Fala pessoal, Gustavo Freitas aqui do blog gustavofreitas.net e também do canal aqui do YouTube Gustavo Freitas e eu estou dando início aqui a um mini treinamento sobre criação de blogs com Wordpress treinamento, mini treinamento bem rápido, direto ao ponto então eu vou ensinar aqui, vou mostrar a hospedagem, vou mostrar como instalar dentro dessa hospedagem Wordpress depois de outra aula vou mostrar como escolher um template, na outra aula como instalar e configurar plugins e está prontinho aí o seu blog, é um curso claro para iniciantes, não vou mostrar nada demais aqui para quem já domina isso mas vamos lá então, primeiro me segue também no meu blog, eu produzo muito conteúdo lá então dá joinha nesse vídeo, me segue aqui no canal se você ainda não me segue mas me segue também lá no meu blog, me segue também no Instagram eu estou com esse Instagram aqui agora, o AdSense Expert, começando aí muito conteúdo aí para vocês sobre blog, Google AdSense, tráfico pago, arbitragem de tráfico então, otimização de anúncios, tudo que envolve monetização de sites vai aparecer por aqui pode dar uma olhada aqui, sempre estou colocando em caixinha de perguntas também então, fica atento aí e você vai poder participar aí com a gente bom, rapidamente, minha história para quem não me conhece eu comecei com o blog em fevereiro de 2008 sempre gostei muito de ler e escrever e eu queria escrever na internet e eu comecei a escrever, não se falava em ganhar dinheiro com o blog naquela época mas rapidamente eu percebi que dava para ganhar menos de um ano depois já ganhava mais do que no meu emprego eu era concursado, 17 anos do estado aqui do Espírito Santo menos de um ano eu já ganhava mais do que no meu emprego público e comecei a planejar já para pedir demissão e consegui fazer isso algum tempo depois criei uma empresa para administrar os meus negócios na época era só o blog e Google AdSense hoje ainda o blog e Google AdSense é ainda o meu maior faturamento a maior fatia do meu faturamento mas aí eu agreguei cursos eu era professor universitário então trouxe isso também para cá criei cursos, eu tenho vários cursos aí principalmente sobre blog e Google AdSense escrevi um livro, publiquei fiz várias coisas aí aí você pode acompanhar aqui pelo meu blog e bem, já tive mais de 10 mil alunos Brasil, Portugal, Moçambique, Angola várias outras regiões aí já escrevi mais de 8 mil artigos na internet já criei mais de 100 blogs de sucesso então já tive faturamento aí de milhões aí com blog e Google AdSense então acho que eu posso falar um pouco sobre isso principalmente sobre blog então vamos lá aí resolvi criar esse meu treinamento para ajudar muitas pessoas procurando esse conteúdo aqui no YouTube achando coisa muito complexa então coisa mais direta ao ponto vamos lá então vou partir do pressuposto de que você já encontrou um assunto para trabalhar que a gente chama de nicho eu fui a primeira pessoa que no Brasil ia falar sobre blog de nicho porque eu descobri isso ainda em 2008 foi o que me fez ganhar dinheiro depois eu trouxe o conceito de blog de micronicho então eu tenho treinamentos também ensinando a encontrar esses nichos vou deixar o link aqui na descrição para se você ainda não encontrou o seu nicho que é muito importante que você crie um blog em cima de um nicho mas vamos lá vou partir do pressuposto que você já encontrou isso aí e aí você chega aqui e você agora tem que registrar um domínio e contratar um serviço de hospedagem o domínio é o seu nome na internet o meu nome aqui é gustavofreides.net qualquer lugar do mundo que digitarem gustavofreides.net os servidores vão saber que eles precisam enviar para a minha hospedagem meu serviço de hospedagem e o meu serviço de hospedagem ele vai mostrar os arquivos que estão armazenados na nuvem deles é isso basicamente esses dois serviços domínio você paga uma vez por ano renova-se anual e hospedagem você escolhe pagar mensal pagar anual um domínio pode custar de 40 até 80 reais os mais conhecidos .com.br, .com.net, etc hospedagem tem tudo quanto é preço eu vou te mostrar a Hosting por quê a Hosting é líder mundial aqui no Brasil então é uma empresa mundial tem sede no Brasil também então é uma empresa fantástica vai te ajudar demais desde o início eu falo sobre a Hosting aqui desde quando a Hosting tinha um plano gratuito mas era uma outra Hosting hoje ela realmente é uma empresa é um serviço de hospedagem que você pode confiar e nesse momento ela está com a promoção vou deixar o link aqui também na descrição entrando aqui para contratar a hospedagem por esse link vai acontecer duas coisas primeiro você vai ter 10% de desconto se fizer um plano anual de anual para cima então contratou mais de dois meses você vai ter esses 10% de desconto além do desconto que a Hosting já está dando aqui que eu vou te mostrar agora além disso você ainda vai ganhar o domínio gratuito primeiro ano então você não vai ter que pagar esse valor do domínio beleza? então se você ainda não tem um domínio pensa nisso com calma principalmente se esse blog é para monetizar para ganhar dinheiro com ele seria ideal você pesquisar um pouco sobre essa questão até fazer o meu curso sobre essa questão de nicho mas vamos lá talvez você já saiba isso esse aqui é o plano mais barato mas esse plano não dá direito ao domínio gratuito mas ah Gustavo já tem um domínio não quero fazer então você clica aqui em adicionar no carrinho tá? é para um site agora quer ganhar o domínio gratuito é daqui para frente então você pode escolher esse aqui ok? o prêmio então 12,99 estimativo de gasto mensal se você fizer o plano de 48 meses ou seja, 4 anos mas eu vou te mostrar que tem outros planos aqui então tudo isso aqui é o que ele te dá tá? cada plano vai tendo mais mais regalinha então vamos lá adicionar o carrinho aí você vai escolher aqui o plano hospedagem prêmio se for um mês você vai pagar 45,99 tá? se for 12 meses tem que ser pelo menos 12 meses para você poder conseguir o domínio grátis isso aqui ó já aparece aqui tá? 17,99 isso aqui já está fantástico comparado com outras hospedagens que nem tem a qualidade que a Rochinger tem ah, eu quero fazer por 2 anos 14,99 quero fazer por 4 anos 12,99 esse é um valor que você vai ter que pagar tá? integral entenda isso tá? e aqui embaixo o preço da renovação depois que vencer ok? então vamos lá você escolheu aqui 12 meses é o mínimo você poder ganhar o domínio grátis mas é com você se você tem já uma conta na Rochinger você vai clicar para fazer o login se não tem você vai colocar seu e-mail aqui e vai colocar sua senha aqui vai criar uma senha tá? vai escolher a forma de pagamento pode pagar cartão de crédito PIX boleto Paypal etc vai colocar aqui ó nome do domínio tá? proteção de privacidade tudo mais e o valor 215 reais para encher vai clicar aqui tá? e vai fazer o pagamento talvez esse valor vai estar aparecendo menor para você porque se você clicou no meu link você vai criar os 10% de desconto tá? não adianta comprar aqui fazer fazer a compra e depois ah eu queria os 10% é por aquele link clicou para enviar pagamento seguro foi feito o pagamento aí você vai receber os seus dados aí de acesso por e-mail tá? e vamos continuar o processo por lá porque eu já tenho a conta não vou fazer novamente então vamos lá agora eu entrei digitei meu usuário sem cair aqui tá? e vamos lá eu tenho eu contatei o plano business web hosting né? e eu ganhei o domínio então vou resgatar o domínio tá? e aí o que você vai fazer aqui agora? você vai colocar o que você quer vou só dar um exemplo aqui por exemplo salfreitas tá? e vou procurar salfreitas.com vou ver a disponibilidade ou seja já tem alguém com esse domínio se tiver não tem como registrar ó esse domínio já está em uso tem outro domínio então aí eu vou tentando até encontrar o domínio que eu quero e eu vou registrar tá? bom assim que você termina de você encontra o seu domínio e termina de fazer a configuração porque ele pede ali seus dados você coloca tudo bem aí ele aparece essa tela aqui tudo que você precisa para criar um site a gente oferece um serviço de hospedagem de site você não vai contratar hospedagem já contratou tá? você vai clicar aqui em pular eu não preciso de um site terminou essa parte de domínio você vai clicar aqui em hospedagem e aí sim vai aparecer a hospedagem que você contratou tá? mas isso vai ficar para a próxima aula para a nossa aula não ficar muito grande com alguma dúvida só você comentar aí embaixo tá? 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 tá?